Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Hoje é mais um dia para lutar. Lutar e conquistar cada vez mais direitos. Conquistar cada vez mais espaço e respeito. Porque quando a gente vence, todos vencem. E nesse 8 de março, desejo que nós homens sejamos mais conscientes e unidos às mulheres nessa luta por direitos, por espaço, por respeito. Chega de qualquer tipo de violência. Parabéns a todas as mulheres. Parabéns a minha mãe. Parabéns a minhas irmãs. Sem vocês, nossas vidas não fariam qualquer sentido.